Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos. Com a gente está tudo bem. Com a gente, porque vocês estão vendo que não sou eu que estou, segurando a câmera, o Marcos, que vocês já viram ele em um vídeo em que a gente fala sobre a comunidade LGBT aqui na Romênia. Está me ajudando aqui. Fala um oi Marcos da câmera. Oi, 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 oi! Está sendo o meu ajudante agora. E vocês estão vendo que eu estou aqui rodeada de flores, de plantas, porque nós não estamos em Bucarestes. Hoje eu vim a convite do Marcos e da Carol aqui em Colibax. Colibax não é uma aldeia, é como se fosse uma vila que fica a 40 minutos de Bucarestes. E hoje eu estou trazendo e fazendo um vlog diferente para vocês, que eu vou mostrar como é a casa no campo. A gente está aqui na casa do Jelu e da Angélica. Eles são os proprietários do apartamento em que o Marcos e a Carol moram. Então, eu vim para mostrar um pouco como é a vida no campo. Vocês percebem que eu falei 40 minutos, ou seja, é muito perto de Bucarestes. E aqui é muito comum, perto de Bucarestes, as pessoas terem casas e cultivarem legumes, frutas. Ter, assim, tipo, tudo para consumo próprio ou então para vender. Então, venham com a gente nesse dia, nesse fim de semana, em que eu vou mostrar um pouquinho como é a vida no campo, como é ter legumes, frutas. Gente, eu não comi tanto, vocês nem imaginam. Então, venham com a gente. Luna! Deixa eu mostrar essa fofurinha para vocês. A Luna dá bom dia para vocês. E continuem com a gente. Bine, domnã Angelica, să ne povestiți puțin despre de când sunteți aici, la țară și cum lucrați, faceți tot singură. Să ne povesteți puțin cum este viața pentru dumneavoastră aici. E frumos la țară, că în primul rând e multă verdeață, mult aer liber. Sunt aici de, ne-am mutat de când am început să construim casa din 2010, 2008 ne-am apucat, da, să construim, dar din 2010 ne-am mutat, până am făcut să putem să stăm aici, când au plecat și copiii. Și de muncit nu muncesc singură, muncesc cu gelul. Să vă arăt și domnul Gelu. Gelul cu mușelul. Gelul cu mușelul, da, da. Și am făcut solarul și în solar punem roșii, ardei, castraveți. Nu punem pentru vânzare, cum se fac pe aici, aici sunt solari imense, lumea din asta trăiește. Noi facem doar pentru casă. Dar ne place să avem curate ale noastre, nestropite, nu avem eficiența vecinilor care îi stropesc foarte mult cu foarte multe chimicale. Dar ale noastre sunt mult mai gustoase. Da, într-adevăr. Da, nestropite, adică roșia noastră are un cu tot o altă gust decât roșia vecinilor. Dar n-avem atâta producție ca și ei. Mult, mult mai puțin. Și în rest în grădină... Vorbește dragă și despre porc. Despre porc. Da, avem, da, pe lângă ce punem în grădină, ce v-am zis în solar, punem afară, ai văzut dovlecei amar și frumos. Și pomii fructiferi de toate tipurile de pomi, căpșuni, smeură, anul ăsta am cumpărat și coartăze, să punem și coartăze. A menționat ceva de porc? Nu, să spunem și de porc. Da, ne povestiți, vă rog, atunci despre porcul. Eu nu știu de porc, ea știe. Anul ăsta chiar nu prea am intrat la porc. Avem un porc foarte cuminte și nici nu se aude. Nici nu știe nimeni că avem porc. Da, avem și porc, și găini, și căței, și pisici. De toate. Să avem un om proaspăt, să avem o carne proaspătă, dar atât pentru casă. Nu facem nimic de vânzare. Adică, noi preferăm să avem noi prietenii, copiii și să fie toată lumea bucuroasă când vine la noi, că uite, astea sunt făcute toate din curte. Música 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 Aqui é a área da... Dizem que é... Como diz Angélica, dizem que é coisa para ferriamenta, coisa, mas é área de traqueira. E aqui, gente, eles não têm aquecimento, então eles usam lenha para poder esquentar a mesma casa durante o inverno. E eles mantêm a lenha nesse espaço aqui. E agora a gente vai ver o porco, é? Música Ovinhos que a galinha acabou de pôr bem quentinho gente nunca peguei ovo assim assim que acabou de ser colocado vocês viram que bonita aquela galinha muito linda viu é uma espécie rara pelo que o Dielo falou E tia que isso é muito tia A gente tá aqui nessa parte de trás da casa E aqui Toda essa parte aqui Ai gente, peraí que vocês não viram Do Marcos, lembram do Marcos Fazer aqui o look dele novo Ruivo E aqui, gente, vocês estão vendo Que a gente tá na parte de trás Essa aqui é a parte de trás da casa Aqui tem pé de maçã Bem ali atrás Tem pé de ameixa Tem repolho Ali que eu vou mostrar pra vocês também Tem berinjela Tomate Pimentão Como vocês já viram Ali Essa árvore aqui São nozes, viu? E a gente já comeu as nozesinhas Que estavam no chão Então Assim é Pra vocês terem uma noção De como é Uma casa no campo E a gente tá o quê? A meia hora de Bucareste só Então aqui é muito comum Ter pertinho de Bucareste As pessoas Elas compram casas Ou então Quando elas estão Mais velhas Ou a mesma família Tem casa no campo E todo fim de semana Elas vêm Pra poder curtir um pouco Com a família E tá sendo a tarde Super agradável Principalmente com esses dois aqui Essa erva aqui, gente É tipo como se fosse Salsão Eles chamam isso aqui De Leustan E eles usam muito Em sopa Como eles chamam aqui A sopa deles Mais azedinha Que é a chorba E aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui É como se fosse Um pimentão Lembra pra mim É um mix de pimentão E tomate Mas é como se fosse Mais assim Da família do pimentão Que é o gogochar Eles fazem muito Muita conserva De gogochar E é muito gostoso Eu prefiro gogochar Do que pimentão E tudo isso aqui É plantação De gogochar Tem a mais ali Na frente também E tem berinjela Bem ali atrás Gente, deixa eu falar Pra vocês Sobre esses dois Cachorrinhos aqui A Angélica Angélica Ela tem esses dois Cachorrinhos E eles estão Pra adoção Tá bom Eu vou colocar No Instagram Mais informações Então me sigam lá Por favor Arroba Samara Indy Olha que coisa linda Abóboras já Perto de Amadurecer A Angélica Ela fez Uma platinta Como se fosse Uma torta Meio que folheada Se eu não me engano Eu vou mostrar Pra vocês E com os meus Os meus amiguinhos Aqui A ciumenta Da Luna Aqui E também Tem a plantação De abóboras E no caso Essa é a época Em que as abóboras Elas ficam prontas É por isso Que a Angélica Ela fez Essa platinta Pra gente Que daqui a pouco A gente vai jantar Ela fez tanta comida Gente Vocês nem imaginam E tudo que está aqui Não é pra vender Eles não vendem Feira nem nada Isso aqui é Pra consumo próprio Eles tem O emprego deles Em Bucareste Mas é simplesmente Por ter aquela Vontade De ter suas plantações De ter sua Sua horta E poder realmente Ter Não ter necessidade De fazer mercado Nem nada É tudo pro próprio consumo Olha essas maçãs Aqui gente Que lindas E tão super docinhas Porque eu já comi Nossa gente Parece aquela Aquela maçã Da branca de neve De tão perfeita E vermelha que é E está muito gostosa Muito gostosa Eu nunca tinha visto Maçãs tão bonitas Quanto essas Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto E assim Legenda Adriana Zanotto 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 Oi gente, já tô aqui de volta pra casa e eu vou encerrar o vlog porque eu já cheguei, a gente, como vocês viram aí, a gente acordou, a gente tomou um café e depois a gente foi fazer a colheita das maçãs pra poder ela fazer tuica, que eu acho que eu mencionei pra vocês anteriormente que é a cachaça aqui em Romênia é uma bem forte, que é uma coisa bem forte e normalmente eles fazem de maçã, de pera, de ameixa, então a tuica pode ser feita de várias frutas e a gente colheu bastante maçã e ela disse que dependendo da quantidade de maçãs ela consegue fazer por volta de 100 litros de tuica. é muita tuica é muita tuica e assim, eu fiquei muito feliz, foi uma experiência muito legal, a dona Angélica e o Gelo são assim pessoas muito simpáticas, a mãe do Gelo também que é uma senhorinha, eu não sei se vocês chegaram a ver no vlog, eu acho que eu não filmei ela, ela é uma senhorinha muito simpática, muito fofinha e foram pessoas assim super acolhedoras comigo, não se incomodaram de eu filmar, foram super simpáticos e eles ainda me deram algumas coisas da horta deles, eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui foram algumas maçãs, gente, as maçãs sinceramente, olha o tamanho, cada uma mais linda que a outra, eu já lavei aqui e esse brócolis que vocês viram, rapaz, foi eu que tirei da raiz o brócolis, aqui também uma um repouso, bolho, algumas uvas, isso aqui é ketchup, tá, feito por ela, que eu mostrei pra vocês, um ketchup de 2019 e aqui eu achei muito legal, não sabia, não conhecia que ele chamou de zarzavat, não sei se tá mostrando direitinho, mas é tipo como se fosse uma mistura de legumes e a gente pode usar pra condimentar e ela deu pra gente algumas das sobremesas que ela fez, né, a platinta, que são as tortas de queijo doce, com queijo salgado, isso com adição de açúcar, né, também de maçã, mas de maçã ela não deu porque eu acho que a gente acabou hoje de manhã e eu achei muito bonita porque ela faz tudo com muito carinho, apesar de ser muito trabalho, como vocês viram aí, né, ela falando, ela gosta de ter essa produção própria, de ter aquela comida boa que vem da horta dela, eu acho muito legal, então eu vou arrumar tudo isso e também ela deu pimentão pra gente, ó, ela deu muitos pimentões pra gente aqui, eu tô arrumando aqui tudo, por isso essa baguncinha, não reparem, tá, então é isso, pessoal, eu tô aqui só a cara da derrota, de tanto ficar no sol, tô com espinha aqui querendo dar oi pra vocês também, mas essa é a minha carinha, como ela é mesmo, e então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, foi uma coisa super assim, descontraída, eu queria até tomar um banho antes de vir aparecer pra me despedir, mas eu quero arrumar tudo depois de tomar um banho só descansar, então, gostaram desse vídeo? Cliquem em gostei, também compartilhem com seus colegas, com seus amigos, pra vocês verem como é a vida no campo aqui na Romênia, que é no campo, bem pertinho aqui de Bucarestes, pra vocês verem, e é isso, pessoal, um beijo pra vocês, muito obrigada por terem visto esse vídeo, a gente se vê no próximo, e agora eu vou arrumar tudo pra poder tomar o meu banho e relaxar nesse fim de domingo, tá? Tchau, tchau!